O governador José Ivo Sartori conheceu nesta quinta-feira projetos de lei de interesse do Ministério Público Estadual em tramitação na Assembleia Legislativa. Um dos projetos visa a criação de promotorias em cidades do interior gaúcho para tratar do problema da violência doméstica contra a mulher. A expectativa do Ministério Público é de aprovação dos projetos neste primeiro semestre. Nós estamos criando uma série de promotorias no interior do estado, especificamente, talvez as mais importantes nesse momento, sejam as que tratam de violência doméstica nas comarcas de entrância final. É um projeto nacional de tratar e atacar esse tipo de violência. É sabido que as mulheres sofrem algum tipo de violência no âmbito familiar, no âmbito doméstico, uma a cada seis minutos no país. E por isso essa especialidade é necessária. E nós estamos começando por criá-las, essas especialidades, nas comarcas de entrância final, que são Santa Maria, Passo Fundo, Caxias e Pelotas. A nossa ideia é que aconteça ainda este semestre. Obrigado. 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 Obrigado.